E aí, benção! Tudo bem com você? Comigo tá tudo ótimo, eu sei que eu tô sumida, eu sei, mas eu tenho minhas razões, né? Deus abençoa e você tem que fazer o quê? Você tem que fazer os corres, porque a festa em obras ela é morta, então a gente tem que ir atrás. Então, aí que acontece, né? As etapas da vida, a gente tem que passar por elas e não dá tempo de conciliar tudo, ainda mais quando eu não vivo do YouTube. Isso aqui não é a minha renda, isso aqui não é o meu emprego. Então, vamos lá. Estava eu indo na igreja hoje e eu me toquei como as igrejas, algumas, estão vazias. Então, eu lembrei de uma passagem que é lá em Mateus 12, 38, que é o pedido de um milagre, onde diz assim, Então, alguns mestres da lei e alguns fariseus disseram a Jesus, Mestre, queremos ver o Senhor fazer um milagre. E Jesus respondeu, Como as pessoas de hoje são más e sem fé, vocês estão me pedindo que eu faça um milagre? Mas o milagre do profeta Jonas é o único sinal que será dado. Enfim, eu não vou ficar aqui explicando qual que é o milagre de Jonas pra vocês e nenhum sinal. Eu vou... Onde eu tô querendo chegar? O que que eles queriam? Eles queriam um sinal, eles queriam um milagre, eles queriam ver o rebuliço. Por que que muitas igrejas hoje estão vazias? Por quê? O que que Jesus Cristo fazia? Jesus Cristo ficava cantando? Jesus Cristo ficava louvando? Eu não vejo passagens na Bíblia onde Jesus ficava, sabe, muito louvando, Jesus ficava lá fazendo show em praça. E também não vejo muitas passagens na Bíblia onde Jesus fazia um rebuliço com o demônio. Normalmente, ele mais sentava mesmo e falava da palavra pras pessoas. Com mais amor e carinho até do que João Batista. Até João Batista fazia mais rebuliço do que Jesus. Enfim, onde eu quero chegar com isso? Por que que tem muita igreja vazia hoje? Eu vou gravar meio perto assim mesmo e whatever, né, fazer o quê? Eu não tenho o que fazer porque eu não tô afim de ficar nem sentada e nem com o celular num tripé ou algo do tipo. As igrejas estão vazias hoje porque as pessoas não querem ouvir palavra. Eu vejo muita igreja que tem manifestação, louvorzão, show, que tipo, palavra, palavra, sabe palavra? Palavra não tem. O que tem é show, o que tem é demonstração ali do poder do diabo mesmo, porque o poder de Deus ali é coisa de cinco minutos, mas o culto inteiro é o demônio manifestado expondo a vida da pessoa, se é que é a vida da pessoa mesmo. Pastores, sabe, expondo a vida dos irmãos e em vez de simplesmente manifestou, acabar com a graça do demônio, ele calar a boquinha dele e expulsar. Porque até Jesus Cristo, quando o demônio começava a falar demais, ele pegava e falava que você cala a sua boca e sai dele. Pronto, fim, ponto, acabou. Os pastores de hoje não, quer ficar lá fazendo rebuliço, fazendo o demônio expor toda a vida da pessoa e tipo, desnecessário. Às vezes a pessoa fica morrendo de vergonha e não volta nunca mais pra igreja por causa disso, porque ela fica o quê? Assustada. Ela fica horrorizada com a situação que ela passou ali. Mas o público, o restante das pessoas, acaba indo e indo e indo e indo. Por quê? Porque elas querem ver mais show, porque elas querem ver mais rebuliço. Mas palavra que é palavra não é pregado. E palavra que é palavra, às vezes fere, às vezes machuca, às vezes vai mandar você fazer algo que você não queira fazer, às vezes vai jogar na sua cara algo errado que você está fazendo e você não deveria, mas você gosta de fazer. Porque, afinal de contas, nós todos somos seres humanos e, infelizmente, a carne tem a inclinação pra gostar daquilo que é errado. Nós, seres humanos, somos assim e os crentes também são, viu? Ah, você é crente que diz que não gosta de coisa errada? É mentira. Mentira porque você também tem desejos errados, você também tem vontades ilícitas que, pela carne, você faria. Mas, por amor a Deus, você não faz. Porque a gente morreu pro mundo, morreu pra nossas vontades, pra fazer a vontade de Deus. É difícil, é duro, mas é melhor. Enfim. Gente, esse curto vai ser vídeo é bom, hein? Esse vídeo vai ser curto. Por quê? Porque o que eu tenho pra falar aqui é muito objetivo. Querido, se você tá atrás de uma igreja que tem rebuliço, que só tem louvor, que só tem show, que só tem, sabe? Mas, palavra, pregação, é tipo cinco minutos? Dez minutos? Porque, assim, normalmente os cultos são duas horas, uma hora e meia a três horas. E há alguns que duram mais. Mas, enfim, vamos lá. Alguns cultos... Cara, tem tipo cinco, dez minutos de palavra no máximo. Gente, não repara a minha blusa ali jogada, tá? Mas, tipo, alguns cultos é cinco, dez, vinte minutos de palavra. O restante do culto é ou tá falando do dismo, não tô falando que é errado, também não tô falando que é certo, que não tô falando nada aqui, eu tô falando pra você ir ler a Bíblia. Mas, o que eu tô falando de mais importante, que tem que ser no culto, é a salvação. É a pregação sobre a salvação. Não é ficar, sabe? Ah, uma hora, duas horas de louvor, meia hora de pregação e uma hora de expulsar o demônio. Beleza, ainda se for pra expulsar o demônio, beleza. Agora, só pra ficar dialogando com o demônio que manifesta na pobre da irmã, no pobre do irmão, aí também não, né, pastor? Aí também não, né, igreja? Você que gosta disso, você gosta de sensacionalismo, você que nem esses fariseus aqui, ó, esses mestres da lei, que queria que Jesus desse um sinal, fizesse um milagre ali pra provar que ele era de Deus. Você não precisa. A palavra diz. E você vai ouvir a palavra, e a palavra vai te libertar. A verdade vos libertará. É o que diz a Bíblia. Não é a mão do pastor na sua cabeça expulsando o demônio que tá ali atormentando você, entendeu? Não é isso que vai te libertar. Isso ajuda. Se você ler a Bíblia, se você tem uma vida com Deus, se você tem uma intimidade com Deus, ajuda, é lógico, o pastor pode te libertar, Jesus também libertar. Mas se a pessoa não tiver fé, e a pessoa, até Jesus falou, vá e não peques mais. Vá, você foi curado, você recebeu a sua cura, não volte a cometer o que você fazer, pra que não fique até pior do que está. Porque você pode. Não é porque você foi liberto, porque você está realmente liberto pro resto da vida. Não depende de Jesus. Não depende do pastor. Depende de você. Então, para de ser sensacionalista, para de ir pra igreja, porque lá o louvor é bonito, porque lá o pastor expulsa milhares de demônios numa noite, e que você fica sabendo dos podres, dos irmãozinhos que estavam endemoniados, tá bom? Então, era só isso que eu tinha pra falar. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.